Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Chevrolet Avel, que substituiu o Onix Joy em mercados da América Latina. O Brasil está envolvido? Vamos comentar sobre isso. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. O novo modelo já chegou ao México e terá atuação comercial ampliada para toda a região. Depois de devidamente lançado do México, onde estreou nas carrocerias hatchback e na sedã, o Chevrolet Avel, em 2024, terá atuação comercial ampliada para diversos outros mercados na América Latina. Estratégico para os planos da General Motors na região, o modelo será oferecido como opção de sucesso de acesso, na verdade, perdão, em países como Chile, Equador, Peru, Bolívia, passando a ser comercializado localmente no decorrer deste ano. Dependendo do mercado, o Avel 2024 substituirá modelos como o SAI, espero ter pronunciado certo, e até mesmo o Onyx Joy. O Onyx, nessa versão da geração anterior, era produzido no Brasil, mas teve linha de montagem transferida para a Colômbia, onde é vendido localmente e abastece também a Argentina. Nesses mercados, ao que tudo indica, o Avel não será vendido, e já nas demais regiões será feita essa substituição. Fruto de parceria afirmada entre a General Motors e o grupo chinês SAIC, o Avel 2024 tem linhas relativamente simples e sem tanta usodia, é um carro realmente para ser de entrada. A dianteira tem faróis retangulares, grade com filete cromado e para-choque com detalhes sem pintura. Na traseira, destaque para as lanternas em posição horizontal e divididas pela tampa do porta-malas. O interior tem linhas horizontalizadas no painel e mescla diferentes cores no acabamento, apesar de aparecer simplicidade dos materiais. E dependendo da versão, a lista de equipamentos inclui central multimídia de 8 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado automático, 6 airbags, freios a disco nas 4 rodas, ABS, controle eletrônico de estabilidade, câmera de ré e monitoramento de pressão dos pneus. Sob o capô, temos aí o motor 1.5, aspirado a gasolina, que ele entrega seus 110 cavalos de potência e é a única opção disponível. Então estamos vendo aí que o Onix Joy será substituído por um carro que traz o motor 1.5. Interessante, infelizmente não vai vir para o Brasil. O câmbio pode ser manual de 6 marchas ou automático do tipo CVT. Toda a produção é concentrada na fábrica de Tianjin, lá na China, e vale lembrar que ainda que mesmo tempo que substitui o Onix Joy, o Avel fica posicionado abaixo do Onix Plus. Então é isso, ele veio para realmente ser a versão de entrada dos países no qual ele for realmente comercializado. Mas enfim, infelizmente não vai vir aqui para o nosso mercado, seria muito bacana. Eu ainda espero e sonho pela volta de um Celta, seria muito bacana para ele brigar com Mob e com Kwid. Eu ainda tenho esse sonho, não sei se um dia será realizado, mas enfim, espero que sim. Tá certo galera, mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais, valeu!